A Revolução A Revolução Perguntou-me se eu lhe podia tirar uma fotografia com a Revolução. Queria sentar-se ao lado da Revolução como um robusto caçador e agarrar-lhe nos chifres. E depois colocar aquela fotografia na sua mesa de cabeceira. Assim podia finalmente ter algo que testemunhasse que um dia viveu uma Revolução. A Revolução A Revolução A Revolução A Revolução O que é isso?